Olha pessoal, muita gente costuma ir às compras agora no fim de ano, mas o motorista de Penápolis tem encontrado dificuldades para estacionar os veículos no centro. É que sem a zona azul, a rotatividade de carros diminuiu, tanto que o SimComércio está pedindo bom senso para os lojistas. Achar uma vaga para estacionar o carro no centro de Penápolis tem sido uma tarefa difícil. É que a cidade está há meses sem zona azul. Para ficar próximo do centro, na região central, você tem que rodar até achar uma. Porque tem bastante bolsões de moto também, então isso aí também diminuiu as vagas. A gente tem que às vezes dar várias voltas e procurar um lugar até bem distante de onde a gente prefere ir ou na outra opção pagar um estacionamento. Quem administrava o serviço no município por mais de 20 anos era a APAI. Só que a associação parou com o trabalho em setembro alegando prejuízo. Quando tinha zona azul, a gente não gostava, mas ainda você conseguia parar legal e chegar nas lojas. Agora está bem complicado. Com a ideia de incentivar os comerciantes e funcionários da região central a liberarem as vagas de estacionamento mais próximas das lojas para os clientes, o Sindicato do Comércio Varejista de Penápolis criou uma campanha. O objetivo é conscientizar os proprietários e os funcionários a estar parando fora do eixo central para deixar as vagas para os consumidores. Porque o pessoal muitas vezes agora que não tem a zona azul acaba parando na frente da loja, acaba parando mais perto por causa de comodidade e as vagas acabam ficando ocupadas o dia todo não tendo aquela circulação de vaga, rotatividade como tinha na zona azul. Por enquanto, nada de zona azul em Penápolis. Mas essa é uma situação que pode mudar já a partir do ano que vem. É que o prefeito da cidade anunciou que realizará um chamamento público para definir a empresa ou uma nova entidade que deve assumir o serviço por aqui. Já abrimos encaminhamento nesse sentido do processo burocrático legal de licitação para que nós saibamos de fato qual o melhor modelo a adotar agora para a zona azul de Penápolis. Em que sentido? Quanto custa o equilíbrio da zona azul de Penápolis? Quantas vagas possuem? Se vai ter rotatividade com fracionamento de minutos, que é algo desejado pela comunidade de Penápolis e nunca teve aqui no nosso município. E depois, todo um tempo necessário para quem for explorar a zona azul, utilizar desses espaços para colocar em prática o contrato. E depois, todo um tempo necessário para quem for explorar a zona azul de Penápolis.